Bom, Ernesto, você tem aí, viu, o recadinho nas mãos, porque fiscalização mostra-se insuficiente, motos barulhentos continuam poluindo durante dia, noite, noite e dia, quer dizer, não tem jeito, né? Parece que jogamos a toalha. Conta aí, Ernesto, vai lá. Apesar de uma válida tentativa de colocar em prática uma ampla fiscalização para conter a poluição causada pelas motos barulhentas, três meses após, chega-se a uma constatação. O combate aos abusos saiu derrotado. No começo, houve a sensação de que as medidas impostas com bloqueios em pontos da cidade tivessem atingido resultados positivos e que iam melhorar com a intensificação dos trabalhos. No entanto, baseando-se em manifestações de ouvintes e internautas, a sensação é de que a fiscalização perdeu a batalha. Bom, o Marquési mostrou boa vontade, né, Luiz Antônio, né, Chico, né, Ernesto? Reuniu polícia militar, agentes de trânsito, pessoal do meio ambiente, discutiu exaustivamente o assunto e partiu até para a prática. E vimos aí a nossa reportagem, o próprio vereador distribuindo imagens aí da polícia trabalhando, parando motos, orientando os motoqueiros, mas não orientou nada. Passados três meses, pelo menos o que eu estou vendo aqui nas nossas manifestações, é que a coisa continua muito barulhenta. Pelo menos na minha rua aqui está um inferno, está um inferno, uma coisa impressionante. Não haveria necessidade de se abrir tanto escapamento, de fazer tanto barulho, sabe? Não havia necessidade. Porque a moto, sabe, ela tem a velocidade normal, com escapamento aberto ou sem escapamento aberto. Não há necessidade de tanto barulho. O argumento é que não, nós precisamos aí acelerar para o cara não vir em cima da gente e tal, fazer barulho, porque a nossa buzininha é muito fraquinha, o nego não escuta, o sujeito não escuta. Tudo isso é lero-lero, tudo isso é canalice, é isso que acontece. Eu não sei se a gente vai comentando, Luiz Antônio, Chico e Ernesto, e a gente vai ouvindo o ouvinte. Nós já temos várias participações, viu, Madara? Já tem participações? Sim. O pessoal já se antecipou? Sim. Então vamos, quer que eu fale alguma coisa, Chico, antes de ouvir os ouvintes? Acho que podemos ouvir a audiência, viu, Madara? Você que sabe, você que comanda o programa. Porque de repente a gente está equivocado, né? Vamos ouvir o que o pessoal fala. Toca aí, Chico, vai lá. Madalena, está um inferno. Eu moro aqui, aqui perto da Avenida São João, do lado, vizinho daquela avenida que sobe e vai sair lá na estrada de ferro. Nossa, é um inferno essas motos. Tem um desgraçado que passa aqui mais ou menos meia-noite, meia, 20 para uma da manhã, todos os dias, acelerando e a moto dando aqui esses estralos, sabe? Pá, 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 que esse tiro. Nossa, é um inferno. Sem falar nos outros também que passam com o escapamento aberto. Até ele ficar longe da casa da gente para assumir o barulho, demora, hein? Nossa, você ouve ele, parece que ele está lá na Alameda Paulista e você ainda está ouvindo o escapamento dele. É um inferno. Eu achei também que ia diminuir, mas não diminuiu nada, não. Os caras estão a tudo vapor. Muito obrigado. A sua narrativa foi aquilo que estamos ouvindo aqui também, pelo pessoal que está nos escrevendo, né? E é isso mesmo. Parece que não acaba mais. Durante a noite é pior ainda, né? Porque você ouve aquele barulho que passa em frente à sua casa, aquele barulhão, depois vai. Parece que não acaba mais. Parece que o sujeito vai até matão. Sabe? Uma coisa impressionante. Agora, eles fazem esse estalo, olha quantas crianças acordam assustadas à noite, chorando à noite, bandidos, sabe? Sem noções, desumanos. Então, a gente tem que começar a partir realmente por esses adjetivos ofensivos, né? Porque não tem jeito, né? Vamos ouvindo mais, Chico. Vai lá. Ô, Madalena, sobre os motoqueiros, que você estava comentando agora de manhã aí, a coisa ficou pior mesmo. Eles estão terríveis, eles aceleram mesmo, eles costuram, passam sinal vermelho, você entendeu? Eles não respeitam. Inclusive, um deles esses dias passou perto do meu carro aqui e deu aquela acelerada no pé do meu ouvido que está zunindo até hoje. Pra que isso, gente? Pra que fazer isso com a gente, entendeu? Quem sofre é a gente, né? Agora eu estou aqui com o ouvido tampado, zunindo, por causa de um responsável que passou perto de mim e deu essa acelerada. Então, alguém tem que tomar alguma providência, sabia? No jeito que está, não pode ficar, não. Você está doido, cara. Os caras aproveitam muito. Muito obrigado. Muito bem. Falou direitinho. É isso que nós estamos ouvindo, né? E temos várias outras participações, mano. Então, você viu, né, Chico? Como as pessoas estão revoltadas. O cidadão está revoltado, sabe? Não tem como a gente não ficar revoltado com isso, porque não há necessidade. Então, nós jogamos a toalha, perdemos. A fiscalização nossa é falha. Nós não temos condições de fiscalizar bandidos. Porque isso, pra mim, é bandido. É coisa de bandido. É coisa de canalha, sabe? Não tem respeito com o cidadão, sabe? A hora, quando ele... Porque, geralmente, é molecada, né? A hora que esse filho da mãe casar, a hora que ele tiver filho, então ele vai xingar, tá bom? Como eu estou fazendo aqui agora. Ele vai ficar irritado, né? Mas ele vai se esquecer que ele está, realmente, simplesmente, ouvindo aquilo que ele fez. Você entende, não? Então, é isso aí. É uma coisa impressionante, né? Quer colocar mais um, Chico? Coloca aí, vai. Vamos ouvir. É, Madaco. O barulho da moto, né, aumentou mesmo. 90% ou mais do que que estava antes. Está insuportável, rapaz. Está muito insuportável. Eu moro aqui atrás da Maurício Gale, aqui. Rapaz, pelo amor de Deus, tem que tomar remédio pra dormir. Você não tem mais sossego. Os caras não respeitam nada, nem nada, 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 nada. Nem pessoas de idade. Tem um pessoal aqui, a tua amada, aqui, próximo da minha casa. Pelo amor de Deus, ninguém consegue dormir mais, Madalena. Virou o maior inferno que já era, acredita? Mas está bom, fazer o quê, né? Já que ninguém derrubou, eles até hoje, com nenhuma lei, conseguem derrubar esses caras. Deve ter algum lugar aí que protege eles, não é possível. Então, quer dizer, três é isso aí. Então, você vai ver que é tudo no mesmo ritmo. Eu tive, nesses últimos dias, foram mais de cem manifestações. Mas daí as mortes, acabou, ninguém vai fazer nada. Perdemos? Perdemos, jogamos a toalha. Jogamos a toalha. Então, polícia militar, guarda de trânsito, pessoal do meio ambiente, perdemos. Jogamos a toalha, perdemos. E eles estão pior ainda. Eles estão fazendo propósito agora. Parece que eles vieram mais irritados. Ah, era isso que vocês queriam? Então, toma seus filhos da mãe. Então, é isso aí. Parece que eles estão se vingando da gente. Viu, Luiz Antônio? Parece que a gente sente que eles estão se vingando da gente. É isso aí. Bom, Mandar, várias coisas a serem ditas e serei breve aqui. Eu gostaria muito de saber como é que essas operações eram feitas. Porque não me parece muito adequado você montar lá um comboio militar, esperando que o motoqueiro acelere na sua frente para você constatar se o escapamento está aberto ou não. É aquela coisa, enxerga o comboio e você se comporta muito bem. Até se alinha na cadeira sobre a moto, endireita a coluna, passa silenciosamente sem acelerar. É assim que funciona. Agora, quando a moto é parada, acelera a bicha. Vamos ver se esse escapamento está aberto ou não. Era isso que acontecia? Eu acho que não era. Se for assim, vou aplaudir. Se não for assim, eu acho que nós estamos sendo enganados. Lero, lero. Lero, lero. Porque se você quer combater a emissão de ruídos do escapamento, não basta checar se o pneu está careca. Não basta checar se o licenciamento está pago. Você precisa realmente ir ao cerne da questão que é o escapamento. Acelera aí, 120. Quero ver como é que está o escapamento. Se o ruído é natural ou é adulterado. Se não é assim que as blitz fizeram, nós fomos enganados esse tempo todo. E outra coisa, nós só vamos superar esse problema, não só com a ação da polícia, como já dissemos. É preciso, Madalena, que cada empresa que tem delivery exija do seu entregador um comprometimento com a cidade. Eu não posso colocar a entrega da minha pizza acima dos interesses da coletividade. Então, se a pizzaria, a hamburgueria, o restaurante começar a exigir que o seu entregador esteja dentro da lei, se não estiver, está fora da entrega, eu acho que a gente muda a discussão de patamar. E passa a ser protocolo e não só fiscalização. Além disso, aquela experiência do radar sonoro que uma cidade implantou como modelo. Opa, vamos aproveitar, está dando certo lá. Vamos estabelecer isso pelo Inmetro, pelo sei lá mais quem, qual outro órgão que possa atestar o equipamento e colocar isso na lei para que a polícia possa ter essa situação também. E, no mais, educação, educação, educação. Eu não vejo gente educada, e não quer dizer exatamente diploma superior, mas gente bem educada não fala alto, não mastiga de boca aberta, fala baixinho, respeita o silêncio dos outros, ouve a sua música na sua altura. Educação é a saída. Essa ideia do Luiz Antônio é muito boa, viu, Madalena? Ernesto, só uma observaçãozinha. Quer ver ter solução, Ernesto? Quer ver só? Está tendo um comando, uma moto barulhenta, com o escapamento bem aberto. O policial dá sinal, o sujeito finge que para e passa por cima do policial e mata o policial. Ah, você vai ver. Daqui a pouquinho tem 20 motoqueiros barulhentos mortos, com um tiro na cabeça. E acaba tudo, eles prendem todos. Aí resolve o problema. É, parece que acontece só, só resolve o problema quando tem isso, né? E o resto é só, como o Luiz Antônio tem razão, o que fiscalização fizeram? Quantas motos foram recolhidas porque estavam com escapamento aberto? Quantas? Eu acho que a fiscalização, eu acho que fingiu que fez o trabalho. Pois não, Ernesto? Madalena, é muito cedo para jogar toalha. Eu acho que a gente está no começo, o que a gente tem é que exigir que volte a ter fiscalização frequentemente e usar um pouco de inteligência. Essa ideia que o Luiz Antônio falou de envolver o pessoal que demanda essas motos para uso de moto entrega é uma ideia bastante interessante, porque isso faria com que as empresas se comprometessem e o cara fala, pô, eu preciso trabalhar, mas eu não consigo trabalhar se a minha moto estiver fora do padrão. Uma ideia interessante a ser pensada. Isso talvez devesse vir, inclusive, do Código Nacional de Trânsito lá de cima. Que, aliás, já vem, você não pode adulterar a moto e, mesmo assim, todo mundo adultera. Precisaria ter um movimento nacional em cima disso, porque eu te garanto que o problema não é só de Araraquara, Madalena. Mas jogar toalha, não. Insistir na fiscalização e continuar, porque é um primeiro passo. Se a gente desistir logo no primeiro passo, não vamos chegar a lugar nenhum. Há vários fatores para resolver esse problema e eu acho que não vai resolver 100%. Não tem como você achar que a cidade vai viver numa paz, sem nenhum barulho em surdecedor, sem nenhum excesso de ruído de escapamento de moto, de carro ou de caminhão. Agora, é possível reduzir, sim, esse impacto. Tem que ter, por um lado, a ação da fiscalização da polícia, de órgãos ambientais, de agentes de trânsito. E, por outro lado, por exemplo, a fiscalização em comércios que vendem também esses escapamentos adulterados, porque eles são vendidos assim. Isso é ilegal? Então, tem que ter também atuação em locais que vendem esse tipo de equipamento, de item para motocicleta, porque eles são adquiridos no comércio. Então, tem que ter essa fiscalização também. Cobrar só da polícia não vai resolver, porque a polícia faz um comando aqui hoje, aborda 10 motos, mas, com certeza, amanhã tem dezenas passando. Não vai ter como acabar com as motos com escapamentos ruidosos. Fora que, hoje em dia, com a WhatsApp, rapidamente, onde tem comando, se espalha e está todo mundo sabendo para evitar o trecho. E a polícia até mesmo sabe disso. Muitas vezes fica pouco tempo, fica 20 minutos no local, fica 30, vai para outra numa tentativa. Não resolve. O que tem que fazer é continuar essas operações rotineiras e, por outro lado, o setor de fiscalização também administrativo, o setor da prefeitura, fazer também esse trabalho em lojas que vendem esses equipamentos adulterados. Não pode vender. Agora, tem uma coisa, né, Chico? Só vai resolver, como o Luiz Antônio falou aí, desenvolver aquele radar sonoro também, né? Então, é a única coisa. Mas tem que esconder o radar, porque se eu souber onde o radar sonoro está, eu também ali não acelero. Então, tem que ser um radar escondido. Aí, já ouço gente dizer, não pode ter radar escondido, eu tenho que avisar, porque as pessoas não podem ficar contribuindo com a indústria da multa. Então, é difícil. Então, é isso aí. Bom, então vamos ver o que a gente pode fazer, porque é o trabalho que temos que fazer, né? A única forma que temos aqui de brigar com a população é denunciar o fato, né? Agora, aqueles que moram em corredores ou próximos a corredores, quem mora ainda fora de situações, bairros e tal, que não tem corredores próximos, se livram desse bairro. Agora, quem mora próximo da 36, da Vaz Filho, da Via Expressa, dessa avenida aqui, que é um corredor onde eu moro aqui, quem mora próximo desses corredores de trânsito, pelo amor de Deus, vocês não imaginem o que é isso. O que é isso, viu? Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.